Então, eu e a Sofia, eu e a Sofia damos muito bem, mesmo muito bem, tanto cá fora como dentro da casa. O que se passou na 4 já passou, porque tinha sido uma coisa muito recente, atualmente damos super bem. A relação que eu tenho com ela, pelo menos da minha parte, eu gosto muito da Sofia e vou sempre estar a gostar. Tenho um bocadinho e irão por ela, obviamente que estando um bocado a viver com ela, as coisas podem crescer ou não, mas tenho um sentimento não de posse, mas de proteção, por isso também quero o melhor para ela. Tendo em conta aquilo que o Diogo lhe fez e que toda a gente viu, aquelas trocas, a mim o Diogo perdeu aquela confiança, que eu não tinha nada contra o Diogo, mas depois de ter feito isso, e sei que a Sofia não gosta, perdeu um bocado a confiança, não tenho nada contra ele, ou qualquer outro namorado ou não que a Sofia possa ter, mas tenho aquele sentimento de proteção. Obviamente que não sou eu a Sofia, sou a Sofia e a minha filha, por isso qualquer homem que entre na vida da Sofia terá de passar por mim, obviamente, porque a Sofia vive com a minha filha, também tem coisa, por isso vamos deixar no ar.